Em primeiro lugar, achei o convite muito interessante e muito desafiante, porque é cada vez mais importante, no mundo que se tem globalizado, é cada vez mais importante que, a nível de comunicação, cheguemos a todas as pessoas e sinto-me muito honrado por fazer parte deste Consigo Comigo. E, portanto, como na Praça da Alegria temos contactado muito com a língua gestual, até porque temos tradução em simultâneo ao longo do programa. Às vezes até fico a pensar de que forma é que as minhas brincadeiras possam ser traduzidas através da língua gestual. Como é uma realidade muito próxima de nós, porque é cada vez mais importante chegarmos a todas as pessoas e que todas as pessoas nos entendam, é importante este desafio de escolher uma palavra e transmiti-la em língua gestual. Há uma sensibilidade maior para que se quebrem cada vez mais barreiras, para que não hajam divisões, para que as pessoas se possam entender e se possam comunicar quaisquer que sejam as suas dificuldades. É importante ir no teatro, lá no Politeama, recebemos muitas visitas de pessoas portadoras de deficiência, mas é importante quebrar essas barreiras e é por isso que estes programas fazem todo o sentido e é por isso que estes convites são aceitos de bom grado. Eu escolhi a palavra, neste caso as palavras, energia positiva, até porque estamos a começar o novo ano, é uma palavra, são estados de espírito que fazem parte da minha pessoa, está-me inerente a energia positiva e sempre fui assim, não é de todo fabricada e, portanto, acho que quando encaramos qualquer coisa com uma energia e de uma forma positiva, eu acho que conseguimos ultrapassar e quebrar algumas barreiras e encarar o mundo de uma forma positiva e otimista, eu acho que é muito importante. E agora, em língua gestual, partilhe convosco energia positiva. Graças a nós. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto